Olá meninas e meninas, bom dia pra vocês. Hoje eu vim ensinar vocês a fazer essa linda almofada e espero que vocês gostem muito, né? Porque essa almofada aqui, ela é linda, ela é feita de cetim colorido eu fiz essa de cetim colorido, mas você pode estar aí colocando na cama pra enfeitar você pode estar vendendo também, ganhando dinheirinho uma almofada dessa aqui, dá pra você vender aí por os seus 18, 20 reais até dependendo do lugar, até 25 reais, dependendo do lugar então, porque se for um lugar assim de pessoas que tem mais condição, né? Claro que a gente tem que vender mais caro um pouquinho e então eu quero estar mostrando pra vocês como fazer passo a passo, tá? e vocês vão poder estar aí ganhando seu trocadinho mesmo dentro de casa compre uma maquinazinha, uma máquina caseira e vai fazendo suas coisinhas em casa, vai vendendo se eu soubesse, há muito tempo eu teria começado a trabalhar em casa, né? se eu soubesse assim que era tão bom porque a gente, às vezes, fica em casa vendo novela, vendo televisão vendo coisas que tá só enchendo a nossa cabeça de lixo e a gente, às vezes, nem tá percebendo e tá na hora da gente acordar acordar pra vida, né? trabalhar, mulheres, vamos trabalhar mesmo que você tenha filho de colo que ainda esteja mamã amementando se você não trabalha fora começa a vender suas coisas em casa bota uma plaquinha ali fora e começa a vender é assim que eu faço aqui aí eu saio, vou oferecer às pessoas nas portas, nas casas meus fregueses, já tenho minha freguesia eu mesmo fiz minha freguesia, né? e é assim que eu trabalho então incentivo a vocês também, mulheres vamos trabalhar vamos trabalhar, meninas vamos trabalhar pra ganhar um trocadinho comprar nossa roupa, cuidar do nosso cabelo cuidar das nossas unhas, né? eu não ligo muito pra unha não, sabe? eu dou uma limpada em casa mesmo mas eu sei que tem mulheres por aí que gostam realmente de fazer as suas unhas de cuidar, de pintar agora eu não ligo pra isso não só ligo mesmo mais pro cabelo pro rosto pro corpo porque tem que cuidar da saúde também temos que cuidar muito, muito da saúde mas vamos agora ao que interessa e o que interessa pra mim é estar pregando a palavra a mensagem de Deus quero falar pra vocês que vocês sejam seguidores de Jesus não sejam meus seguidores sejam seguidores de Jesus sigam aí através de mim vocês veem os vídeos e vocês tomem a decisão de vocês de seguir a Cristo porque só Ele é quem nos salva eu não salvo ninguém as pessoas que estão aí pregando no Youtube não salva ninguém né pessoas que estão ensinando aí sobre saúde tá sim de pessoas seguindo eles mas o que é bom é a mensagem de Deus e às vezes muito deles não trazem não falam e nós não seguimos as pessoas não devem seguir a nós que estamos nos canais mas seguir a Cristo esse sim que é o verdadeiro que nós devemos estar seguindo mas a passagem de hoje está lá em 1 Samuel como eu estou falando sobre família família que é a coisa muito importante para Deus eu estou falando hoje em 1 Samuel no capítulo 2 no versículo 12 que aqui fala sobre os crimes dos filhos de Eli oremos Senhor meu Deus e Pai nos dê sabedoria e entendimento abre os nossos olhos nossos ouvidos para que possamos entender a tua palavra meu Deus em nome de Jesus amém e aqui fala eram porém os filhos de Eli filho de Belial e não se importavam com o Senhor eles viviam no templo do Senhor na casa do Senhor fazendo as coisas ali na casa do Senhor mas eles não se importavam com o Senhor então eles faziam tudo que era errado tudo que era mal prostituição tudo dentro da casa do Senhor e às vezes será que nós hoje estamos sendo diferentes será que nós não estamos também ali na casa do Senhor oferecendo fogo estranho para o Senhor nós temos que oferecer mas sim o nosso coração e procurar fazer a vontade de Deus e andar nos caminhos de Deus trabalhando para Deus para pregar o Evangelho Eterno que Ele deixou para que nós pregássemos para conquistar almas para Cristo para o Reino dos Céus para que você seja meu vizinho lá no céu eu quero que você seja meu vizinho lá no céu tá bom? então vamos continuar aqui aqui no 1 no 1 versículo 15 de 1 Samuel também diz assim também antes de se queimar gordura vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava dá essa carne para assar ao sacerdote porque não aceitará de ti carne cozida se não crua se o ofertante lhe respondia queime-se primeiro a gordura e depois tomarás quanto quiseres então ele lhe dizia não porém as de me dar agora se não tomá-lo-ei a força e hoje em dia está diferente as coisas quase não né então eles diziam assim que se não desse logo aquele ali para eles se não desse a gordura crua aquela carne crua para eles assarem para eles primeiro comer eles tomavam a força já pensou? e aqui no 17 diz assim ela põe muito grande o pecado destes moços perante o senhor porquanto eles desprezavam a oferta do senhor aquilo ali era oferecido para o senhor era oferta para o senhor né de carne de animais que eram aquelas ofertas do velho testamento lá do passado do tempo antes de Jesus vir então eles faziam isso eles faziam cada coisa terríveis e porquanto eles faziam essas coisas terríveis o senhor estava ali preparando um jovem né muito que foi muito ungido por Deus o Samuel e Deus já estava preparando aquele menino ali ele nasceu ele foi criado ali no templo na casa do senhor e ele foi um um sacerdote um profeta maravilhoso muito abençoado por Deus porque ele fazia sim a vontade de Deus ele fazia tudo que Deus pedia e mandava ele fazer mas vocês podem pegar suas bíblias e continuar lendo porque se eu for ler tudo não dá tempo né então aqui ele diz assim ele repreende os seus filhos ele repreendia os seus filhos mas os seus filhos não dava nem a importância para ele será que ele criou os seus filhos realmente quando devia ser criado será que ele quando os seus filhos foi crescendo e a estatura será que ele realmente dava ali as ordens que devia ser dada para os seus filhos será que ele repreendia no momento certo será que ele castigava no momento certo não é castigo de maltrato não é um castigo que vem ensinar o seu filho o que ele deve falar o que ele deve descobre realmente o que seu filho menos gosta que você faça é tomar um videogame é tomar o celular eu descobri no meu filho que eu criei que o que ele menos gostava era ficar de castigo deitado na cama olha só ele não gostava de ficar deitado então quando ele ainda ontem eu estava lembrando isso com ele então quando ele estava fazendo muita travessura muita coisa errada eu pegava ele e botava ele deitado eu deitava ele na cama dele e falava para ele você vai ficar deitado de castigo e ele ficava muito chateado mas ele ficava ali de castigo então quando ele saia ele pensava duas vezes em fazer coisas erradas para ele não voltar para lá para o castigo deitado na cama olha que castigo gente deitado na cama como é que eu descobri isso no meu filho então é uma maravilha às vezes é um castigo que não machuca mas a criança ela não gosta daquilo ali então é o que você tem que fazer com o seu filho procurar descobrir realmente o que é que ele não gosta que você faça com ele para que você faça e ele não venha aprontar tantas travessuras né gente em meio toda essa passagem em meio toda essa passagem é o que eu achei muito forte essa passagem aqui é que aqui em Samuel no capítulo no capítulo 20 que diz assim porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que eu ordenei se me fizessem na minha morada e tu porque honras a teus filhos mais do que a mim para tu é eles vós engordardes para tu para tu e eles vós engordardes das melhores e de todas as ofertas do meu povo de Israel olha só quer dizer que ele ele honrava mais os filhos dele de que a Deus e nós não devemos honrar nossos filhos nós não devemos porque nós devemos primeiramente honrar a Deus e depois os nossos filhos nós não devemos amar mais os nossos filhos de que a Deus primeiro temos que amar mais a Deus e depois amar aos nossos filhos porque é Deus que nos dá amor ele é o próprio amor né então portanto diz o Senhor Deus de Israel na verdade dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente porém agora diz o Senhor longe de mim tal coisa porque aos que me honram eu os honrarei porém os que me desprezam serão desmerecidos então nós não devemos desprezar o Senhor mas devemos amá-lo porque ele nos amou primeiro e aqui quero deixar mais uma meditação pra nós que diz assim disciplinar com oração meus irmãos e irmãs peço a vocês que criem seus filhos com simplicidade não raiem com eles quando erram mas levemos-nos ao Senhor contando-lhe tudo quando vocês se ajoelharem diante de Deus com seus filhos Cristo se colocará ao seu lado e os anjos de Deus ao seu redor ensinem-nos a pedir que Deus lhe perdoe por terem sido rebeldes e impacientes criem os filhos na doutrina e a demonstração do Senhor sejam homens e mulheres de oração administrem as regras do lar com sabedoria e amor e não com vara de ferro as crianças corresponderão com uma obediência voluntária a regra do amor elogiem seus filhos sempre que possível tornem a vida deles tão felizes quanto possível conservem macio o terreno do coração por meio da demonstração de amor e afeto preparando assim para a semente da verdade lembrem-se de que o Senhor dá à terra não somente nuvens e chuva mas a linda e risonha luz solar fazendo com que as sementes germinem e apareçam as flores lembrem-se de que as crianças necessitam não somente de repreensão e correção mas também de motivação e elogio a grata satisfação das boas palavras isso está lá no lar adventista da senhora Eli White então nós devemos não só disciplinar nossos filhos mas falar palavras boas falar palavras de amor com eles por isso que hoje prego sobre filhos por quê? porque no passado eu não tive essa sabedoria para criar os meus filhos assim entendeu? então é por isso que hoje eu prego sobre filhos mães e filhos pais e filhos porque no passado eu não tinha sabedoria de Deus eu não tinha então eu não fui assim uma pessoa vamos dizer preparada para ter uma família então nós temos que hoje saber nos preparar para ter uma família essa é a minha mensagem de hoje para vocês e agora vamos para o próximo passo do vídeo bom aqui eu já estou com o tecido eu estou medindo ele ó tecido para a nossa almofada ele vai ter 1 metro e 50 é a largura total do tecido tá você vai comprar o tecido qualquer tecido que você quiser para fazer a almofada esse tecido ele tem 1 metro e 50 tá aqui ó 1 metro e 50 tá vendo e me sai de cabeça para baixo eu tenho que botar assim acho que assim fica melhor e de comprimento esse tecido aqui que eu escolhi ele tem 50 centímetros ó 50 centímetros tá vendo então você vai pegar 50 centímetros de altura altura 50 centímetros e assim é 1 e 50 de largura tá bom nessa almofada eu resolvi que eu vou fazer eu resolvi botar um pedaço de tecido em cima para não para deixar ela com meio olhinho diferente então eu vou estar tirando aqui deixa eu ver quanto eu tenho esse tecido que é do mesmo daquela almofada lá tem 30 centímetros então eu vou estar tirando 15 para cada lado né 15 centímetros eu vou botar para cada lado tá bom esse pedaço que eu vou botar aqui no meio se tem 30 eu vou estar partindo esse tecido aqui meio a meio né e vou colocar uma beirada aqui nessa almofada para ficar tipo que fosse o acabamento ali o meio da flor vamos dizer assim bom só que para essa almofada eu resolvi colocar feixe de um lado e de outro sabe por que meninas porque assim eu não gosto dessas almofadas que que os que fazem aí que você não pode tirar para lavar a capa uma almofada que já vem com a espuma dentro junto ali é terrível eu não gosto eu não gosto eu tenho eu gosto de botar a capa porque quando está suja eu tiro para lavar então isso aqui que eu estou fazendo realmente é uma capa tá é uma capa a almofada é o que você vai colocar dentro aí eu vou te mostrar também como você vai fazer a almofada tá bom bom e para colocar esse feixe você compra o feixe a metro que vai sair mais barato você vai lá na loja onde vende material para bolsa para forro de sofá e lá eles vendem os feixes a metro aí você vai comprar a metro você vai comprar essa esse feixe esse carrinho que você vai estar colocando no feixe vou te ensinar aqui como que é eu não sei colocar o feixe está aqui ele está fechado você abre ele um pouquinho pega isso aqui dá um piquezinho assim tirando uns quatro ou cinco dentes do feixe tirou você vem com esse carrinho coloca aqui primeiro você coloca o lado o lado maior tá olha lá o piquezinho que eu fiz tá vendo você vai colocar esse carrinho com esse lado aqui ai meu Deus aqui com esse lado pra baixo pra baixo ó você vem aqui coloca primeiro esse lado né espera aí que esse carrinho não é daqui vou ter que pegar outro quando vocês comprar tem que ter cuidado porque tem que comprar o carrinho certo certo por feixe certo porque você viu que esse daqui não deu então esse aqui sim é o carrinho certo você vai colocar ele vai já vai entrar aí você vai coloca aqui ó coloca aqui e e vai encaixar essa parte aqui dentro também só que você vai ver que essa perna aqui tá ficando maior então quando você puxar não vai dar certo então você tem que puxar essa aqui mais um pouquinho ela tem que ficar já certinho assim então certinho você vai puxa o feixe tá vendo aí ó tá vendo é isso então já estamos com esse feixe aqui como eu quero fazer dos dois lados eu vou colocar já outro feixe aqui tá vou fazer mais uma vez pra vocês verem tem que ficar pra cá senão não dá pra vocês verem isso aqui tem que tá passando um pouquinho só assim você vai puxar ele e puxar ele um pouquinho pra baixo e encaixar aqui ó encaixou você aí puxa a cabecinha eu não gosto às vezes quando fica assim quando dá é uma diferençazinha eu não gosto eu gosto que fique bem certinho porque senão na hora do acabamento lá não fica não fica então quando fica assim eu volto de novo puxo mais um pouquinho acho que essa perna que ficou meia grande aí eu encaixo até ele ficar agora ele ficou certinho tá vendo ó ficou certinho a perna de cá certa e a de cá certa tudo igual aí o que que eu vou fazer com esse tecido que é o tecido que é a capa da almofada eu vou pegar esse tecido aqui ó vou partir ele no meio como eu vou botar feixe de um lado e de outro então eu posso partir esse esse tecido aqui no meio tá vou partir ele aqui no meio estou já overlocando dando acabamento porque uma costura bonita ela pode estar tão bem feita mas se não tiver acabamento não fica legal não tem valor ah por que que eu não posso dar acabamento no tecido inteiro não porque você dando acabamento no tecido cortado você vai você vai tá conseguindo é fazer logo o lugar que você vai cortar também bom aqui ó vamos apregar o feixe no lado do tecido né já preguei aqui foi aquela a parte que eu cortei que ficou com duas bandas esse feixe vai ser apregado aqui na parte de cima e nessa parte aqui em um lado e em outro quer dizer né então eu vou vir com outro pedaço e apregando agora aqui no feixe no lado do feixe ó vou vir com esse pedaço e vou apregar aqui esse feixe vai ficar no meio nós vamos fazer isso dos dois lados do tecido dos dois lados do tecido tá ó depois eu vou mostrar ele aberto bom já botei aqui o feixe dei um acabamento uma costura um pressionto assim nela porque tem que dar pra ficar com esse aqui bem se a pessoa não quiser tudo bem pode deixar mas eu dei um press ponto aqui e vou fazer isso do mesmo do mesmo jeito que eu fiz desse lado eu vou fazer agora desse lado vou apregar o feixe a mesma coisa sempre lembrando que esse carrinho essa cabecinha de feixe aqui tem que estar sempre no meio tá gente no meio aqui ó não esquece de deixar ele pra fora senão depois quando você corta o feixe às vezes dá um trabalhozinho pra botar a não ser que você deixe uma pontinha sobrando que aí tem como você colocar tranquilo tá bom outra coisa tem que olhar direitinho pra botar o feixe tudo do mesmo lado senão a gente bota o feixe errado vai ficar um com a frente pra trás outro com a frente pra lá e por exemplo se eu botar assim assim ele vai ficar certo com esse né mas se eu botar assim ele vai ficar errado vai ficar esse lado pra lá e aí quando você olhar o outro vai tá assim aí vai tá desigual então tem que prestar muita atenção na hora de colocar o feixe que é pra colocar aqui igual que é pra quando virar ele tá assim igual também ó frente com frente tem que tomar cuidado porque às vezes a gente erra essa almofada aqui já tem ela na internet mas com o feixe assim eu nunca vi nunca não dá ter atenção não porque eu vejo sempre fazendo mas eles não fazem a capa eles fazem sempre a almofada e eu estou ensinando aqui é a capa da almofada entendeu com o feixe assim do lado eu nunca vi não é a primeira eu nunca fiz também é a primeira que eu estou fazendo pra vocês ver finalmente a gente vai ver que é melhor que a gente vai poder tirar pra lavar tem muitos outros modelos que eu faço assim que eu gosto sempre de fazer a capa eu poderia até colocar um feixe só se você quiser colocar um feixe só tudo bem mas por que eu estou colocando dois feixes assim em dois lados o feixe em dois lados porque pra mim acho que fica um acabamento mais bonito né porque vai ficar de um lado e de outro não vai ficar o feixe de um lado só que eu posso também estar fazendo esse feixe e estar escondendo ele mas nessa aqui eu não quis fazer assim eu quero fazer ela com o feixe amostra então eu nunca vi de um lado é a primeira que eu estou fazendo nesse modelo também tá espero que vocês gostem vamos estar dando uma aposição na máquina aqui só pra poder segurar esse feixe pra ele não soltar porque depois a gente vai colocar aquele pedaço de tecido e possa ser que que ele no que a gente vai puxando ele pode se abrir e não pode abrir tá não pode deixar essa aqui aberto não que vai ficar melhor pra você poder costurar ele aberto não vai dar um tão bom acabamento igualmente ele todo fechadinho assim então a gente vamos estar fechando ele ai minha agulha arrebentou bom esse tecido aqui como ele tem a mesma largura desse você vê que ele aqui tá dobrado tá em dois lados então como ele tem a mesma largura desse é eu botei feixe de um lado de outro aumentou um pouquinho então o que vocês vão fazer aqui no meio da almofada no meio da capa vocês podem dar uma piscinha bem uma piscinha assim ó dobra um pouquinho de um lado e do outro lado igual que é pra poder é dar essa diferença que vai faltar aqui tá bom na ponta desse tecido aqui que eu vou botar eu vou fazer uma bainhazinha aqui ó nesse pedaço de um lado e de outro tá vocês veem aí que é uma bainhazinha bem fininha que eu dei aqui nessa beiradinha que aqui é onde depois ela vai fazer esse acabamento aqui aí tem que tá com isso aqui bem fechadinho pra não ficar feio aí você diz ah Neildes por onde eu devo começar não comece pelo feixe não comece porque senão vai ficar grosso e não vai ter um bom acabamento comece no meio comece mais na frente um pouco do feixe igual eu tô começando aqui tá bom aí você vai começar ó fiz a bainhazinha agora vou começar aqui a pregar essa parte aqui só que você quiser você pode já colocar as duas partes juntas ó entendeu só que tem que ter um acabamento também eu não fiz aqui ainda eu vou fazer agora bom você vai tá pegando essa parte dobra ela direito pelo direito tá pelo direito aí você vem e começa a pregar aqui pelo direito também depois do feixe vamos dizer é depois do feixe pode ser não tem problema não aí você vai pregar ela aqui depois do